Foi lançado no início da noite desta terça-feira na sede do Comando Regional 8 a operação Cerco Total da Polícia Militar com todos os policiais da Força Tática, Patrulha Rural, Equipe Raio, Motopatrulhamento e as Guarnições Ordinárias. O comandante, Tenente Coronel Elvis, disse que a operação atenderá todas as áreas subordinadas ao comando. Estamos na segunda edição do Cerco Total este ano, com carga máxima, incluindo o definitivo administrativo operacional nosso, soldado mais moderno ao comandante mais antigo, sendo que essa operação é desagradeada em toda a área do 8º Comando Regional de Circunscrição, 10 municípios e 6 distritos, iniciando por ponto de barreiras, imposto estratégico na nossa região, depois com brites de trânsito, fiscalização, orientação de trânsito, que é um problema que a gente tem em toda a nossa área, principalmente nos municípios maiores, e também a saturação do processamento, levando a uma maior ação de presença da Polícia Militar, principalmente no extensivo preventivo. Nessas ações, sempre é importante o resultado positivo, né, comandante? Sim, no momento que a gente reforça o processamento, coloca um maior aparato policial nas ruas, já tem um impacto. Com certeza, não só na questão das apreensões e prisões, mas na questão da sensação de segurança. A gente sabe que o trabalho de investigar as facções criminosas é um trabalho investigativo da Polícia Civil, mas qual é o papel da Polícia Militar nesse caso? Na Polícia Militar, sempre foi e será policiamento extensivo preventivo para a ação da ordem pública. Coronel, isso é um reflexo dos últimos finais de semana que tem acontecido muitos acidentes, e a Polícia Militar tem se preocupado em fazer um serviço mais intenso nessa questão? Sim, na verdade nós temos um planejamento estratégico, né, na questão operacional, e a gente também tem que adequar devido às demandas que vão acontecendo e surgindo, e a gente vai trazendo novas metas, novos alinhamentos aí, para a gente poder impactar melhor na questão dos números, dos indicadores, na sensação de segurança. A operação começa hoje e vai até quando, comandante? Sim, hoje começa a edição da Circo Total, espero encerrar até amanhã essa operação. Sim, hoje começa a edição da Circo Total, espero encerrar até amanhã essa operação.